O encontro foi muito bem organizado e trouxe um grande público aqui para a Vila Olímpica. São os trabalhadores da construção civil que vieram comemorar 17 anos da NR18, que trouxe muito mais segurança e melhores condições para o ambiente de trabalho. A tarde ainda se estende com sorteio de motos, muitos prêmios, lanche e também o show com a cantora Márcia Mara. Estou aqui ao lado do presidente Jorge Moraes. Bom Jorge, são 17 anos de comemoração da NR18. Vocês têm muito o que comemorar, mas a agenda está desde o início do ano, não é mesmo? Com atividades. Nós começamos em março as palestras em local de trabalho, os canteiros de obra. Nós fizemos 78 palestras. Nós conversamos com quase 5 mil trabalhadores. Hoje pela manhã nós já tivemos o evento lá na nossa sede social, onde nós tivemos o seminário de saúde e segurança no trabalho. 4 palestrantes, pessoas importantes ligadas à prevenção do incidente do Brasil esteve com a gente aí hoje. E agora, nesse momento, nesse momento aqui agora é o encerramento dessa campanha. A norma faz aniversário 4 de julho, semana que vem. Então aqui é o encerramento da campanha com a festa. Hoje é hora de a gente olhar para trás, agradecer, estarmos vivos, construindo o Brasil que nós queremos, mas construindo com segurança. Isso que é a coisa mais importante para nós hoje. Exatamente. Vocês fizeram aí uma agenda bem movimentada. Vai ter show, os sorteios. E é incrível ver a participação do pessoal, não é? Olha, aqui hoje vai ser sorteado 3 motos zero quilômetro. Nós tínhamos 2 motos até quinta-feira. Aí ontem um empresário do setor empreiteiro da condição civil doou mais uma moto. Que ótimo! E aí agora nós vamos ter 3 motos para sortear, televisão, mais bicicleta. Eu não vou nem falar os prêmios, mas são vários prêmios que estão aí, que vai ser sorteado para os trabalhadores. E depois a Márcia Mara vai cantar uma música sertaneja, que é o que o nosso trabalhador gosta. Vitório, seja bem-vindo a Maringá. Eu queria que você colocasse aqui para a gente quais foram os principais pontos dados nessas palestras que você vem desenvolvendo. As palestras que foram ministradas hoje visaram basicamente análise de riscos e medidas de controle para os canteiros de obra. Os riscos elétricos, os riscos de desabamento e soterramento, o risco de queda e os cuidados com máquinas e equipamentos. A sua opinião, quais os avanços, os principais avanços ocorridos nessa área de segurança? Houve efetivamente uma diminuição de mortes e de acidentes graves no segmento da construção, proporcionalmente ao que nós tínhamos há 10, 15 anos atrás. Vocês têm números? Temos números, mas os números hoje, a gente fala em 3 mil mortes no Brasil, que é um número muito alto, de uma forma geral, de todos os segmentos laborais. E a construção civil, o setor de transporte e a mineração, são um dos segmentos que mais acabam gerando problemas em termos de acidentes fatais e graves. Houve uma melhoria na normatização, a própria NR18, que trata sobre segurança na indústria da construção civil. Começa a haver um melhor entendimento dos trabalhadores, uma série de trabalhos efetivos dos sindicatos, do Ministério do Trabalho e do Patronato, e começa a ter uma participação maior do Patronato, na visão que segurança faz parte do trabalho dele. Não é um custo, e sim um investimento. Rinaldo, à frente aí do seu órgão, qual o seu papel nos últimos anos? E como você tem verificado os avanços na construção civil na questão de segurança? Bem, nós vivemos um momento bastante importante no setor, onde o número de contratações tem avançado. Felizmente, há um crescente no número de construção civil em todo o país. E nós, participando de eventos como esse, eu como coordenador do Comitê Permanente Regional no Estado do Paraná, só posso parabenizar a toda essa equipe aqui de Maringá, sob a coordenação do Jorge Moraes, que não tem medidas fortes para que as bancadas de governo dos empresários e dos trabalhadores se unam nesta que é uma categoria tão importante para o avanço, para o desenvolvimento do país, mas que prioriza, acima de qualquer coisa, a sua saúde e a sua segurança. E a gente tem que agradecer e também parabenizar a todos vocês pelas iniciativas e, principalmente, por esse evento, que também o trabalhador vai ser premiado. É uma diversão, tem prêmios. Exatamente. A sensibilidade das empresas em dispensar o trabalhador e o trabalhador em vir para cá nada mais é do que a garantia de que as pessoas estão preocupadas com isso e que o momento é festivo para comemorar uma norma tão importante em saúde e segurança do trabalho. É importante destacar isso para toda a sociedade. Existe legislação e existe entidade extremamente preocupada em transformar o que está no papel em questões práticas, aplicar isso no canteiro de obras e participar num momento como hoje, comemorando isso, embora nós tenhamos as vítimas e elas devem ser lembradas, devem ser eternamente saudadas por terem dado suas vidas. É importante lembrar que os mecanismos para que não ocorram os acidentes, para que não ocorram as doenças, também estão aí. E que entidades como o Ministério do Trabalho, como a bancada dos trabalhadores, coordenadas aqui em Maringá pelo Jorge Moraes, a bancada dos empresários está com esse compromisso e que bom que elas podem, nesse momento, participar todas juntas nesse momento. Tchau, tchau.